Não tenho bola de cristal, muito menos eu sou vidente Mas tenho certeza que a boa tristeza, tudo mudou e vai ser diferente O meu oponente já tá consciente, que nesse jogo eu que sou a vitória Nem que eles tentem bater de frente, eu vim aqui pra fazer história E aquela lágrima de agonia, vai virar choro de alegria E todo jeito e todas vadia, vão olhar pra mim e falar quem diria Jamais, jamais vão poder dizer, que eu fui ganancioso Jamais vou pisar nos outros, para chegar até o topo Confio na minha habilidade sim, vou até o fim E quem tiver na pureza quer fechar, então só vim Todas as vezes que eu caí, eu jamais desisti Porque se eu creio na porra do sonho, então nessa porra eu vou prosseguir Eu acredito que esse vai ser nosso ano Eu acredito que esse vai ser nosso ano Muita saúde, muita riqueza pra minha família e pra todos meus manos Muita saúde, muita riqueza pra minha família e pra todos meus manos Eu acredito que esse vai ser nosso ano Eu acredito que esse vai ser nosso ano Vou concretizar, vou realizar, todos meus planos e todos meus sonhos Se não curtiu pelo menos aceita, quem vem no plantio vai tá na colheita Viveu mentiu, porque eu tô a mil aí pelo Brasil Respeitaz é buceta, não liga o patrito inimigo invisível Eu tô protegido de você Se eu faço elogio, eu repudio, tô indisponível Nem vou me ofender Pode falar o quanto quiser Vou escutar só se eu quiser Me incomodar nem se eu quiser Pra me preocupar só se for pela grana né Pela grana né Pela grana né Põe com minha mulher Com minha mulher Com minha mulher Com minha mulher Eu acredito que esse vai ser nosso ano Eu acredito que esse vai ser nosso ano Muita saúde, muita riqueza pra minha família e pra todos meus manos Muita saúde, muita riqueza pra minha família e pra todos meus manos Eu acredito que esse vai ser nosso ano Eu acredito que esse vai ser nosso ano Vou concretizar, vou realizar, todos meus planos e todos meus sonhos Vou concretizar, vou realizar, todos meus planos e todos meus sonhos Eu acredito que esse vai ser nosso ano